O que é que escrevo como louco? Pergunto, tens bolsas de silicone, me tenho no crânio E a noite fazem com que durma pouco Afogar o meu corpo num rio de corticoide Nos consultórios faço striptease Em três meses tornei-me na companhia Da indústria farmacéutica do Brasil Fizeram experiência comigo, boa noite cinderela Quando acordava não distinguia a minha família Das enfermeiras, amnésia parcial, temporária As agulhas petadas no cérebro Despertavam estranhamente uma raiva De quem eu não sei porque não entendo Sobre os posso dizer que estou curado É só disse que me lembro de agosto a novembro Longe da Tuga com a polícia de segurança pública Incomodar-me por causa de uma multa 2009 na qual conduzia sem cartas Estou no bloco operatório expirar sangue Deitado na maca, será que não tem mais ninguém para chatear? Que tal uma vistoria nos agentes Que andam por aí a disparar nos inocentes De uma lenina acentuada, não fugir Quando regressar todas as minhas dívidas serão pagas Até lá! Estou enfermo no meu testo Tenho sangue contaminado pelo vosso preconceito Não aceito as vossas cobranças e opiniões Que mudam da noite para o dia conforme as vossas emoções Estou enfermo E pronto, arregué-me como Lázaro Bravo da fundação De regresso ao trabalho e trago Mais um álbum de clássicos em parceria Com kamikazes, liricistas Esperem só pelos estragos Estou enfermo Mas no microfone estou curado Estou enfermo Mas não quando tenho os cortes do meu lado E mesmo enfermo Deus faz-me sentir abençoado Sozinho, tu nem homem, não preciso de nenhum bairro E um fim aos vossos boatos e histórias Sempre caminhei de cabeça erguida Sozinho, tornei-me no warrior Hoje estou aqui cidadão de uma só palavra Olho todos vocês nos olhos Não preciso de baixar a cara Respeito Tenho mais por quem já me fez mal É um paradoxo Mas não confio em quem me chama de irmão Sobretudo no bairro O buraco das cobras Onde os verdadeiros estão de saco Ou debaixo da cova Nem sei porque falo nisso Enquanto infiltro O quisto e o bom líquido Que desconheço o nome E nisto Uma seringa Carpulo Passeia no rosto Em busca de caloides Escondidos e perdidos Na minha corrente sanguínea Caipos em cima A rainha Que incendeia com os globos Com fogo O selvagem da bahia Dia sim Dia não Marco presença na clínica Sessões de eletrochoque Para aniquilar fluidos Na minha espinha Minha vida já não posso A esta hora queria estar na academia Exercitar o meu corpo Passear por aí um pouco Tomar o copo Ouvir um pagode Num churrasco patrocinado Pelo seu Jorge Mas até lá Estou enfermo no meu texto O teu sangue contaminado Pelo vosso preconceito Não aceito as vossas cobranças E opiniões Que mudam da noite para o dia Conforme as vossas emoções Estou enfermo E pronto a reerguer-me Como o Lázaro Bravo da fundação De regresso ao trabalho E trago Mais um álbum de clássicos Em parceria com o kamikaze Liricista Esperem só pelos estragos Estou enfermo Mas no microfone Estou curado Estou enfermo Mas não contém os cortes Do meu lado E mesmo enfermo Deus faz-me sentir abençoado Sou lido Nem-me homem Não preciso de nenhum bairro Estou enfermo 5.0 A versão por DJ Scotch O update Lance No aconchego dos meus aposentos Invoco pensamentos que me trazem lembranças e histórias de outros tempos Nostalgia desperta com dois cafés Transformo folhas brancas em pista de tardão Da minha caneta consegue correr Centenas de metros em busca de relatos Argumentos e fatos que constituem o meu legado Primeiro o texto escrito no meu quarto Com 12 anos, tenho pouco a dizer Apenas falo de Jordan e do Barclay E não me esqueço que 10 anos de posto ali qual o Atlas Carreguei sozinho o mundo, odi vela nas costas E hoje, ninguém me fala disso Que fui um prodigam de colocar uma cidade no mapa Apenas com um disco intrépido Cavaleiro, pioneiro no cancioneiro geral Das punchlines, Lancelot o primeiro A colocar o dedo na ferida Tratei o Reptuga como uma Coca-Cola Gitei a garrafa antes da brila Fiz merda? Talvez, quiçá Hoje peço desculpa a todos que não consegui agradar Hoje peço desculpa a todos que não consegui agradar 5.0 Esta é a versão verídica e genuína Do homem da fundação Espero por dias melhores com todo o meu trabalho Seja onde for Rimo sem pensar no voo sagrado, mano Sou feito de pedra tal e qual coisa E as quedas que a vida me deu multiplicaram as minhas forças 5.0 Um modelo a não seguir Escuta apenas chora ou sorrir Meu dicionário é um cacto Usando as palavras Pico e corto como pedaços de cacto Espalhados pelas ruas do bairro alto Demos espaço que eu faço um circo e soleio Com versos fantásticos Como trapezistas olímpicos E levarem-se nos céus Nem vos respondes Contra fracos não tenho argumentos Com a idade que tem Algum de vocês estudaram-se Perda de tempo E o tempo que tem é poesia Com uma causa Free Abdelay Enquanto fingidos gritam por momia Cheios de mania e voz em verdade No fundo procuram todos o mesmo Cachês e visibilidade Não importa o formato Ouço gangzas com realidade 3D No fundo sabemos que eles nem esquecem Eu do quarto e a rua Decepciona com tanto filho ingrato E procura-se estéreo Para não voltar a entrar em trabalho de parto Digo merda Talvez, quiçá Peço desculpa a todos aqueles Que eu não conseguia agradar Peço desculpa a todos aqueles Que eu não conseguia agradar 5.0 Esta é a versão verídica e genuína Do homem da fundação Espero Por dias melhores Consoal do meu trabalho Seja onde for Rimo sem pensar no voo sagrado Mano Sou feito de pedra Tal e qual o coisa E as quedas que a vida me deu Multiplicaram as minhas forças 5.0 Um modelo a não seguir Escuta apenas Chora ou sorri Mafioso Aline Bissau Goji The Real Denise Kid MC Milu Cali Angola Cabo Verde Portugal Moçambique Santo Mãe Guiné Brasil 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 A vida é dura para quem é mole A realidade não tem segredos connosco Como estes programas que vemos na Antmall Mas enquanto vem só a nossa esperança não morre Sobrevivemos com benefícios Ganhos no corre-corre Temos tudo sob controle Menos o Cavaco Silva e a dita pensão Que não chega para pagar as suas dívidas Lou, senhor presidente, eu não acredito Que tal e qual o Zé Povinho Você tenha problemas de guito e vito Primir em todas as teclas para não mandar tudo Pelos as, tipo um militante da ETA E nisto, o coelho da passos Até a minha terra em busca de dinheiros Para resolver a dívida externa E o desemprego aumenta, aumenta e só afeta Quem não trilhou o caminho de Portugal até o Kazeng E a cena não está tão preta como pintam nas notícias Repara na Grécia onde já se matam e formam milícias Meto-me piada como acredito no telejornal, estamos na miséria Problema é global, a cena é séria Mudou o canal é como na Grécia Muito mais banal e eu não estou bem na vida Mas vejo tudo aflito, compram iPhones e depois venham com queixas de guito Nunca gostei de conflito e acho tudo tão esquisito Quando vejo que morrem cantos com uma picada de mesquito A cena acontece todos os dias Audi 2.0 que abastece todos os dias Saídas em cascais e jantares com dias Quando voltam para casa divisões tão frias Faturas não são pagas, frio e fico-te a vazio O povo com falta de vagas e um futuro sombrio Vê-se não, que não pagas e aguentas o navio Porque todos rogamos pragas e estamos todos por um pio Are you telling me that to some degree You're really feeling crisis and poverty Until you're telling me that you cannot see How it not me really, really the fantasy Are you telling me that to some degree You're really feeling crisis and poverty Until you're telling me that you cannot see How you been living the life, far from reality Far from reality How you been living the life, far from reality That to some degree You're really feeling crisis and poverty Far from reality Nós Tu Tu Eu Eu Yeah E o clique aconteceu quando a partir de um certo momento Olhaste-me nos olhos e chamaste-me de meu Tony Eu e tu, não Apenas nós debaixo dos lençóis Dica em NYC, nós e a voz da harmonia Suprou nos meus ouvintes e revelou-me em poesia Que um dia seria mais do que teu amigo E tu serias minha É ser o plano até descobrimos que a tua família não tolera a pigmentação dos manos Um obstáculo, somos fortes, não só mordem em fraco Vamos lutar e criar o nosso espaço Nosso porto seguro longe de quem nos rejeita É ser o plano, repito, até descobrimos que a vida é feita de Altos e baixos imprevistos Levaram individualismo Hoje cada um segue o seu caminho Confesso Errei como tudo Venhei como tudo Amei-te com tudo que tenho Hoje ainda te vejo como o meu tudo E tudo O vento levou menos o eu e tu Nós já acabou, mas eu continuo tu e tu Hoje és quem? Quem és tu? Procuras o ele melhor do que eu No fundo procuras o eu e tu Se só tivesses de escolher Não as veria, não Alguém teria de ceder Se só eu Nos traça de vender Irmão, Ergui, Avó Queria sempre de ser Eu, mas tu Tu, mas eu Se só tu Se só tu Eu e tu Nós sim Nós sim Se só tu Eu e tu Nós sim Consigo Nunca tive tabus Nunca tive segredos Nunca tive complexo Logo, tu És a pessoa que melhor conheço Como eu Como é que dizes que por aí Oves falar de um outro eu Que Fuma, bebe Até cair para o lado Consome cocaína E anda constantemente armado Futilidades Ditas por amizades Que procuram testar Elasticidade Dos teus lábios Hum, exatamente isso Ludivrias Tem noites Onde tentas esquecer Como simplesmente existe Eu não te censuro Lançaste os dados ao destino Já não te procuro Porque as tuas águas Já não movem No moinho Sozinho Voei Como uma ave migratória Procura de uma nova estação Uma nova história Do eu e tu Tu e eu Nós e nós Love you Love you Só tu Se só tivesse Eu escolher Não assim Não as teria Nós Só tu Alguém teria Alguém teria De ceder Se só eu Mostraça-se Perder Irmão é guia a voz Teria sempre De ceder De ceder De ceder De ceder De ceder De ceder Se só De ceder . 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 DJ Scott, Swen, Wade e Lebron, o som continua bom com o Wakao no Plastron De Nova Gaia, Odivela City, big up a todos Warriors Nos reino em tempo de crise DJ Scott, Swen, Wade e Lebron, o som continua bom com o Wakao no Plastron De Nova Gaia, Odivela City, big up a todos Warriors Vocês já sabem quem é, o filho prodigal de Velas Lancelot, o pai do bebê e nunca paro de bebê Para afogar as minhas mágoas, mergulho os meus pensamentos Nas cataradas do Niacar e tudo, o vento leva Contudo o tempo relembra-me dos meus primórdios Fia-se aí na cave do Omega, a memória escorrega Mas a atitude mantém-se firme, com o sorriso Para todos que sabem o que é feito de mim Hoje, o círculo é restrito, o círculo convicto e protegido Com quem falar que chamo, de Jesus Cristo Conflitos passam ao meu lado, por mais que te rito Ou falo do meu filho constante comigo Porque eu sou um pai babado, mano Tá calado se não tens nada para dizer Continuo a falar de crimes que nunca devíamos cometer E quando o assunto foi R.A.P. Vem ter comigo que eu mostro a diferença Entre o MC e o Wannabe e o Menteoso DJ Scott, Dwayne Wade e LeBron O som continua bom, com o Wakao no Plastron De Nova Gaia ou de Velas City Big up a todos, Warriors Rendo em tempo de crise DJ Scott, Dwayne Wade e LeBron O som continua bom, com o Wakao no Plastron De Nova Gaia ou de Velas City Big up a todos, Warriors Nova Gaia, Grande Porta Até o De Velas City O meu domicílio é o Alfa Pendular, mano Yeah Big up a todos, Manos Guerreiros em tempo de crise Continuem nas trincheiras firmes Beware Jack Get MC Goji Pissau, Mafiosa, Nini O nosso doutor está sempre a D.D. DJ Scott Pissau, Mafiosa, Nini Mudarem da tonalidade Verdade é que estou acima da vossa máxima Com flow, que clac, clac, como tiros de automática Postura sempre clássica Não se enganem com a imagem Sou magro, mas acuso sem lingotes Na hora da pesagem Lens, Júnior do Santo Cigano, mano Afaixa-te o microfone das mãos Desse mano, opa, que é o angolano Tony, Black Ball ou Tele Tenho a PJ que exame Tipo metendo rap os focados do Lord Kelly Com grupos que pesam mais de 50 quilos E no cubico fazem crocodilos Do tamanho do Louferrinho Para mim, já estão no ponto E podem levar com o meu álbum Ponto de vista, baby É aquilo que eu vos trago Rasgo blocos de nota Porque o meu cérebro é um iPad Publicações up-core Como a primavera no Maghreb Inchalá A versão preta do Van Helsing Quando apareço Bichos e vampiros Automaticamente acusam stress E mandam bocas que Fazem cócegas Como a Osgas que vangloria De um dia a meter arranhado as costas Ui, já fico gostas de assunto Presumo que me deras ver de punhos Enterrados na cara destes vagabundos Aham Às vezes apreço fazer como Chrome Encurra lá certos rappers No WC depois Bue de gags Mas é isso que eles esperam de mim Quero me ver por aí A espumada boca E com atitudes animal Tipo um alvorino Não caio nesta armadilha A violência traz violência Como pai de família Quero que achas para encher a dispensa Tenho umas quantas dependências Que não lembram ninguém Dispenso top models Ou quero chicas Que pesam 100 toneladas De bumbum Como a mulher melancia Misturo camagra com Red Bull E a fogo ganso todo dia Está na cara que eu sou uma anomalia Poetas estranhos Como o nome Guianic E a Luciana deram a filha Lyonce não é lance O cuspo cypher imbatível Faz download S-flow 5.0 Turbo diesel É incrível Vocês continuam ao minis E o meu nível está no top da UEFA Para vocês eu sou Michel Platini Estou acima da vossa liga Primeiro ou segundo Inspirado em chulacho Deixou a verdade no e crua Deste rap Duga Clássico Como se tica a lona do Beto Eu sou angolano Eu sou guiense Não me peças Para ter um sotaque perfeito Se não entendes Vai ao Google Translator E coloca a descrição Ou quero perceber O vernáculo deste melhor rapper Lance Abominável no mic check A esta hora os haters gritam Fuck Já nos enfiaram o barretto Me disseram Diz que ele era wack E não mandava uma para caixa Agora estamos tipo bonecos A vibrar com esse cypher Com esse cypher Lance DJ Scotch a nossa fórmula é perfeita Goji e mafioso fazem parte da receita E bops e artifícios MCs e DJs Bigboys e writers Contraste Fora da lei Cypher Eu desabafo contra partes E más línguas É impossível dizer que não sentes o som desse nigga É impossível dizer que não sentes isso DJ Scotch no peito Lance Lott Apenas um breve cypher Ode e velas Não digam que a minha cidade tem ódio Nunca na vida Cali Milu Angola Portugal Brasil Moçambique Cabo Verde Guiné Mafioso Aline Llamo Goji mano Cês já sabem como é que a cena funciona aqui DJ Scotch mano Traz a receita Cura as nossas doenças Yeah DJ Scotch E Lance Lott Só é bemvenido ou não pão ser Bom voyage Sejam bem-vindos, ocupem os assentos Permitam louvar-vos numa viagem Até os meus pensamentos Peço atenção em um bocado de silêncio Fechem os olhos, minha gente Espão cedo por conceitos Ensurdecem todos os boatos que ouviram Abafem a ira, deem espaços e instrumentos E a poesia Que hoje aporta alegria Como a companhia da relíquia Que eu chamo de família Coisa mais linda Imaginem só Uma vida com altos e baixos Que não nos impede de partilharmos Abraços e sorrisos Mesmo em tempos difíceis Porque esta crise não afeta Quem sempre foi feliz com dízimos E digo-vos Respirem Inspirem-se Nas memórias Daqueles warriors que partiram mais cedo Vivam cada segundo Como se fossem partir Na próxima hora Intensamente Carpe diem E no amor Não interessa Acorda epiderme Segurem no leme do vosso destino Fechem os olhos Deem as mãos E venham comigo Sob o a-bordo entre em 30 Aparecia o momento Aperta o cinto Do lado esquerdo o coração é chave do sucesso E o sucesso não é nada Quando não temos uma mãe devota Abençoar a nossa jornada Um irmão, um pai, uma namorada Um amigo, um filho que ilumina a casa Aproveita cada palavra que eles pronunciam Com intenção de nos tirarem da lama Sobre a porta, entre a cento, aprecia o momento Aperta o cinto, põe as fontes, são de paz do centro Sobre a porta, entre a cento, aprecia o momento E põe viagem pelas notas do meu pensamento Sobre a porta, entre a cento, aprecia o momento Aperta o cinto, põe as fontes, são de paz do centro Sobre a porta, entre a cento, aprecia o momento E põe viagem pelas notas do meu pensamento Sobre a porta, super a porta, super a porta Aperta o cinto, põe o momento Momento do meu pensamento Aperta o cinto, põe a porta, super a руки E põe viagem pelas notas do meu pensamento